Policial Bermuda 2, versão brasileira, estágio House Pois é, olhar pra um cara bonito como eu né, e ainda falar uma coisa dessa É um cara lindo como eu É verdade É Capítulo 1 Amor, cheguei Venha dar um abraço no Chris Chris não, Carrie Amor? Cara, esse meu amor que eu não acho Assistir televisão no dia de natal é uma coisa tão entediante Ai, muito agradecido Isso é só o começo de uma rebelião Ah não Em breve começa uma nova novela Homem mini no pijama Aqui na rede nacional preta Ação Começa só mais uma vez Eu assisti E ai patrão Vem falar comigo? Sim, eu vim falar contigo Eu vou te admitir Contratei outra pessoa pra participar do nosso policial Bermuda Tá bom Tudo bem Só deixa eu tirar a tua jaqueta que tu me deu E tirar a bermuda que tu também me deu Vai sentir falta de mim? Não Ok Tá, e quem vai ficar no meu lugar? Vai ser o Lucas Hunter que vai ficar no seu lugar Sou eu Policial Bermuda 2 Versão Brasileira Stage House Sim